O filho de Joy e Javi vai passar por maus lençóis nos próximos capítulos de O Lugar ao Sol. Nessa altura da trama, a família terá acabado de se mudar para uma comunidade carente, após o rapaz ser demitido a mando de Túlio. A família vai passar por muitas dificuldades, porque o personagem de Juan Paiva não vai aceitar a ajuda do seu irmão de criação. Javi acabará sendo preso após se envolver em uma briga. Enquanto isso, Joy sairá de casa e abandonará o filho sozinho. O pai de família será obrigado a aceitar a ajuda de Christian, após se meter nessa baita encrenca. O protagonista conseguirá tirar o irmão de criação da cadeia e vai oferecer um lugar decente para ele morar. Na sequência, Joy voltará para casa no exato momento em que Christian e Javi estiverem fazendo as pazes. A moça ouvirá a conversa entre os dois personagens e ficará muito curiosa para descobrir a verdade. Joy vai conversar com o marido e vai exigir saber o segredo de Christian. Pressionado, Javi vai acabar revelando a história para a esposa. Joy usará o segredo de Christian para chantagear o protagonista e arrumar muito dinheiro na novela das nove. Ela vai aproveitar a grana para comprar tinta para pichar diversos pontos na cidade do Rio de Janeiro. A pichadora vai contar com a ajuda de dois amigos para se pendurarem uma corda e vandalizar uma construção. A corda se soltará durante o ato, deixando a mãe de Francisco à beira da morte. Um dos amigos de Joy tentará ajudar oferecendo o braço para ela se segurar. No entanto, a moça não vai conseguir alcançar o amigo. A corda se soltará completamente, fazendo com que Joy caia rumo à morte. Enquanto isso, Javi dará falta da esposa e sairá para procurá-la. O rapaz vai entrar em desespero ao encontrar Joy morta. Em cenas que vão ao ar no final de dezembro. O rapaz vai entrar em desespero ao ar no final de dezembro.